Mas até pegando o ponto que você citou, Jéssica, de que as pessoas estão mais analfabetas do ponto de vista financeiro. Você acha que é só nesse ponto de vista, ou que, por exemplo, a crise atencional realmente está criando uma geração mais burra, digamos assim, do que a anterior? E antes de passar pra vocês, eu lembro do seguinte, há pouquíssimo tempo eu publiquei no meu Instagram, um negócio que quando eu vi, eu falei, isso aqui é fake news. Aí depois eu fui correr atrás e vi, cara, não é fake news, é real. Que era uma reportagem falando sobre uma tribo indígena brasileira, tinha recebido acesso à internet, foi via Starlink. Aí eu vi quantas pessoas estão burras mesmo, que o cara veio. Então se fosse a internet do governo, não tinha acontecido? Como se eu estivesse criticando o Elon Musk, né? Mas não tem nada a ver com o Elon Musk, eles receberam a internet, e aí o pessoal da tribo falava, os jovens não querem mais caçar. Eles só querem ficar na internet e tinham se viciado em pornô. E aí você vê esse pequeno extrato do mundo, mas pensa, cara, e quem recebeu esse negócio antes, inclusive? Não tá acontecendo a mesma coisa, e hoje as pessoas, por exemplo, estão abaixo das gerações anteriores? É do ponto de vista, eu não tenho nenhum artigo geral pra que eu possa dizer se está aumentando ou diminuindo, assim. Não dê referência, né? Mas eu acredito que essas questões de valoração das coisas e estímulos imediatos faz com que as pessoas fiquem mais atrofiadas mesmo, sabe? Porque eu não preciso mais pensar. É que nem essa coisa de localização. Antigamente, se eu estou dentro da selva, eu tenho que pensar, porque não tem um telefone pra que eu pegue o telefone e o telefone me dê a resposta. Eu preciso me localizar, eu preciso exercitar. E o nosso cérebro, ele passa por um processo de treinamento. Se nós não treinarmos ele, ele vai realmente atrofiando. É só nós pensarmos uma das técnicas pra que a gente possa evitar Alzheimer, né? Ou demência, não é exercitar o cérebro, fazer palavra cruzada, pode parecer ridículo, mas é real. Se a pessoa exercita, ela não deixa o cérebro atrofiar. Agora, se nós queremos tudo pronto, sempre tudo pronto, tudo pronto, eu acredito nisso, eu não tenho uma referência pra dar, mas eu acredito que sim. É, porque o cérebro, ele é um órgão absurdamente complexo, tem 86 bilhões de neurônios, 86 bilhões de células conversando entre si. Imagina, né? É um nível de complexidade muito grande. E até onde a gente sabe, os neurônios que não se conversam entre si, ou que não estão sendo utilizados, eles morrem, eles se perdem. Então, uma forma adequada também de estimular o cérebro é a leitura. Porque a leitura talvez seja uma das grandes formas de você estimular de maneira diferente vários componentes do cérebro. Então, você estimula áreas relacionadas à memória, a planejamento, a execução, e que pode trazer aí grandes benefícios. Inclusive, tem artigos bem interessantes mostrando que esse é um argumento válido. Mas não só isso, também tem outros processos bem complexos que são as interações sociais. Então, do ponto de vista de pergunta, você falou assim, putz, será que essa geração mais nova está sofrendo e talvez até perdendo inteligência ou capacidade de resolver problemas? Provavelmente sim. Agora, claro, a gente tem que entender que talvez eles estejam tentando se adaptar a um contexto daquilo que está acontecendo. Sim, vai saber o que vai acontecer daqui pra frente. Exatamente. Então, se a gente tem aí, talvez, a capacidade das pessoas interagirem com telas, isso realmente acontece de uma maneira até relativamente precoce. Agora, você interagir com uma tela ou fazer alguma coisa um pouco mais limitada do ponto de vista de interação com o contexto, vai deixar você com baixo repertório pra resolver problemas reais do contexto real. Talvez ele seja um grande jogador de videogame. Mas talvez não passe muito disso, entende? Se ele passar muitas horas jogando videogame ou muitas horas... Olha, um grande merda, eu pensei. Exatamente. Então, essas pessoas que tiverem acesso à internet... Acabamos de perder a audiência gamer. Foi mal. A opinião da maluta, gente. Nada contra vocês. Como são muitos, desculpa, gente. Ele é muito bom em fazer isso. E dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Só que é um nível de habilidade que é diferente de alguém que vai ter interações sociais. Exatamente. E no momento talvez que ele vai precisar fazer uma negociação com o patrocinador dele. Talvez que ele vai ter as habilidades necessárias pra conversar com essa pessoa. Não sei. Então, é importante treinar isso também, além de outras habilidades, né? E não que essas pessoas fiquem limitadas a se desenvolver, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque a gente já fez um episódio aqui com gamers. E os caras eram ultra mega inteligentes. Sim, claro. Esses específicos. Geralmente quem se destaque em alguma área se destaca por um motivo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas aí, de novo, a inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então... Essa definição é boa. Perfeito. Claro, aqui a gente tá vendo uma inteligência mais aplicada ao cotidiano. Mas também tem um estilo de inteligência que é a cristalizada. É aquilo que você já construiu na sua vida como um todo. Então, você tem aí um background de inteligência, do seu repertório comportamental mesmo, associado à capacidade de se adaptar àquele contexto. E aí vem essa definição de inteligência que ela é mais adaptativa, né? Então, aparecer um problema, eu vou encontrar uma solução pra resolver aquele problema. Mas ele vai depender de repertório. Lembrando o nosso bebezinho, da nossa criancinha que tá lá, que tem um baixíssimo repertório pra isso, além de um desenvolvimento não completo do cérebro, né? Porque isso também é importante. Então, o cérebro amadurece até os 25 anos, mais ou menos. A partir dos 30, é a ladeira abaixo. Então, é por isso que é importante manter ele estimulado, de várias formas. Estilo de vida saudável e além de estar constantemente resolvendo problemas, fazendo leitura, enfim. Deixando ele... Interação social e leitura talvez sejam os dois componentes mais importantes para a manutenção da ativação do cérebro. Depois de atividade física, sono e alimentação. Isso, porém, isso... Mas aquilo, mas aquilo... Mas isso não impede também que quem tá escutando vai dizer então eu sou mais burro e não posso mais fazer nada na vida, né? Exato. Eu ia dizer que eu fui me sentir inteligente depois dos 30, na verdade. E até porque, assim, obviamente, esse acesso a muita coisa vai fazendo com que muitas pessoas vão se atrofiando, falando a grosso modo. Mas outras tantas olham isso como uma baita oportunidade de se desenvolver e realmente tornar o cérebro ainda mais capaz de resolver problemas, mais inteligente, né? Então não significa que nós todos estamos, então, sendo mais burros, digamos assim. Mas que nós temos neuroplasticidade, ou seja, perceber o que estou ficando... Tu usa sempre a frase, né, Bruna, de dizer assim, ah, não posso entrar no avião e não ler. Ou eu não posso passar um ano e olhar pra trás e dizer, eu tô mais burro esse ano do que o ano passado. Então quem tem esse senso crítico, eu acho que na realidade tira proveito desse ambiente. Agora, quem fica passivo, aí sim, eu realmente imagino que o aprendizado não aconteça. É, não pode fazer que nem o Bruno quando dirige. Não. Obrigado. É. Mas a questão é o seguinte, eu queria te perguntar, onde é que você vai com a sua mente naquele momento? Onde é que você tá, velho? Você não me respondeu. É que varia. Pois é, mas você tá resolvendo o problema ou você tá viajando na maionese? Não, eu não... Raramente eu tô viajando na maionese. Ah, olha aí, ó. Se eu tô pensando em alguma coisa que me deixa, sabe, eu abstraio daquilo que eu tô fazendo e que tá no automático. Sim. Então eu tô dirigindo, quando eu vejo que eu tô na frente do Grupo Primo que eu tava pensando, ah, no lançamento, no vídeo que eu vou fazer, em tal conteúdo, em alguma conta específica, se eu compro mais Bitcoin ou não. Ah, mas isso é legal, porque o que acontece? Nesse momento você tá... Acontece sempre, não é só quando ele tá só dirigindo, tá gente? Só pra deixar claro. Mas olha só, se você tiver um pensamento estruturado, você vai estar ligado à tua função executiva, você tá pensando, você tá resolvendo um problema, tá antecipando, analisando, putz, será que vai acontecer bem, aquele lançamento, será que vai ter algum problema, será que eu tenho que falar com alguém? Beleza. Agora, o que acontece, na boa parte do tempo, na verdade, metade do tempo, na maioria das pessoas, é que o indivíduo fica em mind-wondering, ele fica tendo... Na caixa do nada. O melhor termo, na verdade não é do nada, cara, mas o melhor termo é viajando na maionese. Mas não é necessariamente você resolvendo um problema como você me descreveu, é indo de assunto em assunto sem um objetivo específico. Tipo vendo o feed eternamente. Exatamente. Se você perguntar pra pessoa, e aí, o que você tava pensando? Ah, não sei muito bem. Mas ela tinha ali uma atividade, que a gente chama de rede de modo padrão, ativado. Então o cérebro, de modo geral, ele nunca desliga. Você falou o termo, tá tudo certo, mas a ideia é que o cérebro sempre fica ativado. Inclusive quando a gente dorme. Ele só tá num estado diferente, mas ele tá lá funcionando e... Tendo sonhos, ou regulando as nossas capacidades fisiológicas básicas, né? Porque até mesmo quando você tá dormindo, o cérebro tá mandando um comando pra que te mantenha vivo, pelo menos, né? Inclusive durante os sonhos, tem um grupo de pessoas, os privilegiados, que tem sonhos lúcidos, né? Que é a capacidade de você controlar os seus próprios sonhos. Mas enfim, eu só queria chamar a atenção porque metade do tempo, Bruno, a maioria das pessoas, a maioria do tempo, a maioria do tempo acordadas, elas passam viajando na maionese. Fazendo esse mind-wonder constante. E metade do tempo elas estão focadas em alguma atividade. E geralmente, tem literatura sobre isso falando que quando você tá executando alguma tarefa, você tá focado fazendo alguma coisa, geralmente você tá mais feliz. Então você tá mais ativado, né? Porque geralmente as pessoas quando ficam viajando na maionese, elas estão recordando coisas ruins do passado ou preocupadas com uma coisa muito ruim do futuro. Ansiosas. Ansiosas ou deprimidas.